O capítulo de hoje descreve a decadência que o reino de Roboão, rei de Judá, teve após ter consolidado seu reino. Por ter tomado uma atitude contrária a Deus, seu reino foi atacado pelo rei Sisaque do Egito, chegando até a própria cidade de Jerusalém. O testemunho divino, por meio do profeta Semaías, os admoesta por sua rebeldia e, em um ato de reconhecimento, acabam se humilhando à palavra do Senhor, de modo que Deus resolve não destruí-los, embora, como consequência de seu mal proceder, estejam sujeitos à servidão do rei do Egito. Ascensão e queda, essas poderiam ser as duas palavras que sintetizam o reino de Roboão. Nosso capítulo de hoje inicia com a seguinte declaração. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Nessa ordem de ideias, alguns versos do capítulo anterior nos confirmam que existiu um período peculiar no reinado de Roboão, que durou uns três anos, no qual declara que andaram no caminho de Davi e de Salomão. Isso foi propício para fortalecer o reino de Judá. Foi depois disso que observamos no texto bíblico uma mudança de atitude no próspero rei que provocou o esmagador massacre do rei do Egito. Que elementos motivaram este povo liderado por Roboão a se afastar gradualmente da lei do Senhor? Que elementos? Para isso, devemos consultar o texto paralelo do livro de Reis. Entre a lista de pecados cometidos estão, entre outros, a edificação de lugares de culto cananeu, assim como a construção de imagens e estátuas de ídolos pagãos. Além disso, foi encorajada a prática sodomita, que relacionava atos de prostituição com as ofertas do templo, o que havia sido proibido a Israel lá em Deuteronômio capítulo 23. A gravidade do comportamento deles era mais do que reprovável. Se voltamos alguns anos, na ocasião da dedicação do templo por parte de Salomão, lemos as seguintes palavras divinas, Novamente, o lembrete dessas palavras solenes aparece acompanhadas dos anos de reinado de Roboão, mas infelizmente, seguidas pela sentença que tal rei fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Versículo 14. É nesse contexto que Deus permite que o rei Sisaque avance militarmente até aquela cidade gloriosa que ele designara para colocar seu nome. É um fato lamentável que desmoronou o futuro glorioso daquele povo escolhido e que tirou daquela nação o privilégio de tornar conhecida a majestosa pessoa divina. Mas o mesmo Deus que facilitou a perseguição egípcia, ao mesmo tempo, admoestava seu povo através dos profetas. Como resultado, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram o Senhor é justo, permitindo desta maneira que o Senhor pudesse operar em seu favor. No entanto, embora a libertação não demorasse a chegar, por causa de sua rebelião e para aprender a diferença entre servir os reis da terra e servir ao Senhor, Deus não removeria deles a dura escravidão do rei do Egito. Quão extensa, quão profunda é a misericórdia divina, quão profunda é o seu amor, sempre rápido nos perdoar, pronto para salvar, como apresenta o relato. Em breve lhes darei socorro. Versículo 7. Quão elevados são os planos de Deus para a nossa vida, e quantas vezes eles são alterados por nossa atitude rebelde. Com que facilidade, amigos, com que facilidade abandonamos nossa relação pessoal com Deus? Quão rápido desatendemos o que é benéfico para a nossa vida e o lugar que Ele escolheu para colocar o seu nome? Às vezes, as consequências vêm. Parte por nos encontrarmos longe de Deus e parte para ajudar a que nós aprendamos a escolher o que é de bom proveito para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento espiritual. Como vemos nesta história bíblica, a circunstância não é o que determina o resultado das situações que enfrentamos a cada momento, mas sim a infinita misericórdia e o poder inquebrantável de Deus, unido a uma oração que diga Senhor, me perdoa, por favor, me ajuda a fazer a Tua vontade. Isto torna possível que todo o poder e amor divinos venham em nosso socorro e criem um coração disposto a buscar o Senhor para fazer o que é certo e agradável aos seus olhos. que assim seja em Sua vida e na minha vida. Amém.